Alô passeadores, aqui quem fala é a sua voz da amiga ambulante minimalista ou passeador com mais um vídeo de passeio Hoje eu tô aqui na Praia da Ferrugem E tô parando na pousada, caimando a hostel E dividindo com vocês aqui esse momento, né? Maravilhoso Só dando um alô, dando um ok, né? Que a gente tinha dito que eu ia vir pra cá e tal Então, como vocês viram, já cheguei Peguei um primeiro dia, um dia lindo aí E nesse paraíso, né? Um paraíso na Terra Um dos paraísos da Terra com certeza é aqui Já volto com mais vídeos pra vocês Só queria mostrar pra vocês essa imagem aqui, esse astral aqui da beira da praia da Ferrugem Falou? Dá a volta Passeadores Hoje eu estou mostrando pra vocês A pousada Caimana Hostel Na Praia do Rosa Em Santa Catarina No Brasil Gente, isso aqui é um paraíso Eu Fico olhando algumas imagens aqui do lugar Quando eu deito, né? Na rede que está atrás aqui, ó Essas palmeiras Aquele mato lá atrás, aquela árvore grande lá atrás, aquele céu Parece que eu estou Na verdade parece, não Eu estou aqui nesse lugar paradisíaco Mas esse lugar paradisíaco Ele é um lugar que A gente só vê em filme Clipe Como 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 se fosse o Havaí Como se fosse Indonésia Austrália Essas coisas Então Estou parando nessa casa A pousada Ela tem Casas Tá Pra parar Aqui atrás Tem outra casa São as duas casas que tem E Mas também tem um hostel Eu não vou invadir a intimidade de ninguém Até casualmente passou pessoas aqui Mas aqui são os hostels Aquele sistema de hostel Que é As camas Eu não sei se A linguagem técnica Mas tem as camas Todos esses lugares aí Tem banheiro Mas é aquela coisa coletiva Aqui tem um centro de vivência Passar rapidamente aqui pela cozinha Comunitária Que o pessoal está ali Eu não posso agora filmar Aqui está o Bruce Que vocês conhecem Aqui O dono da pousada Ele é meu amigo Tá E Ele é amigo de qualquer um Que vier aqui inclusive Obviamente E aqui ele está fazendo uma coisa Que eu acho Inacreditável Ele está fazendo um bar Então Ele tem um mundo aqui dentro E o bar dele está bem legal Eu acho super completo É um tiny bar É um mini bar E eu estava dizendo Para ele botar um palco Aqui Móvel Que daí ele tira essas coisas Põe o palco Faz uma pista aqui Depois ele tira o palco Então vocês veem Que as pessoas Que tem bom gosto E boa energia Como é o caso Do pessoal Que é o dono Dessa pousada Aqui Os meus amigos Aqui Aqui é a entrada E esse hostel Lá é a sede É a casa Que eles moram É a pessoa Que tem Faz as coisas Com amor Com energia Estou sendo Óbvio Mas é isso A coisa Fica com uma Energia A gente sente Em cada árvore Que foi plantada Em cada coisa Que foi preservada Cada Cada detalhe Né Acabei usando a câmera Aqui Eu vou pegar Depois fazer uma geral Com a câmera grande E aí Eu Recomendo para vocês Caimana hostel Eu Gostaria de traduzir Em palavras Tudo que eu estou sentindo Estando aqui Abacateiro Mas as imagens Falam mais Que mil palavras Né Então vou só fazer Mais uma geral Aqui com a outra câmera E vocês Ferem suas próprias Conclusões A Praia do Rosa Santa Catarina Bela e Santa Catarina Paraíso Bela e Santa Catarina Bela e Santa Catarina Bela e Santa Catarina Com licente e V thema Se inscreva no canal. Com mais um vídeo-passeio, hoje eu estou na praia de Garofaba, Passeadores. E eu não podia deixar de fazer essas imagens pra vocês aqui. Tá lá o Costão Sul, que é bem calmo, né? Onde tem os barcos, onde tem a igrejinha, onde tem a... Ah, eu acabei pegando a câmera outra aqui, né? Tá muito longe, né? Mas enfim, tô narrando, né? Onde tem a casa da Gisele Bündchen e do Dunga, lá naquele casarão lá. E onde tem a vilinha antiga dos pescadores, histórico. Que lugar lindo! Como eu queria, se eu não tivesse que trazer as crianças pra praia, poder passear, mostrar pra vocês. Aquele morro lindo lá, que vocês estão vendo, né? E essa praia é gostosa. Eu nunca mais tinha vindo aqui no canto norte da Garofaba, aqui. E tá uma delícia. Tá muito família. Tá... O mar tá bem baixinho, assim. Dá pra pegar um jacarezinho ali bem de boa. Ah, e outra coisa. Eu vim no lugar aqui que tá bem legal, que tem um monte de casa legal aqui atrás, assim, com umas ruazinhas. Pra entrar no clima das... Das casas e tal. E essas que estão vendo, e as que estão atrás, né? Mas é isso. Tava só vim pra dar mais um alô mesmo, e dizer onde é que eu tô andando. Tô na pousada Caimana Hostel, que eu quero que vocês conheçam também. Já fiz imagens. E vamos que vamos. Põe o link aí pra vocês da pousada. Tchau, tchau, tchau. 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 Praia do Ouvidor, Praia do Ferrugem, Silveira, Engloba, Siriu, a Praia de Garopaba, que é essa que eu mostrei para vocês. E, enfim, como é uma cidade, também é uma cidade, eu não vou poder mostrar pra vocês o que eu gostaria de mostrar, que é as casas mais legais, porque aqui é um lugar já mais antigo, né, então meio central, assim. Então tem as casinhas e tal, mas, inclusive, vai mais pra lá, reto aqui pra onde eu tô indo, tem a igreja, tem a parte antiga da cidade, eu adoraria mostrar, mas não vai ser dessa vez. Mas, enfim, eu só parei aqui pra dar uma explicada, o que que é Garopaba, como é essa região de Santa Catarina, pra quem não é do sul, quem não conhece, né, ou quem mesmo que é do sul e não conhece. Que é um lugar muito agradável, uma cidade que ficou muito gostosa, bem organizada, bem bonita, como vocês estão vendo, e com uma praia maravilhosa e as praias do entorno mais maravilhosas ainda. Antiguíssima já, como praia de surfista, até os cariocas artistas antigos, que quando pretendiam fazer filme sobre surf, que teve Garota Dourada, não sei o que, uns filmes antigos brasileiros. Os atores que eram surfistas, que eram convocados pra ser o ator que ia filmar o filme e tal, André de Biazzi, Cadu Moliterno, aqueles caras, Serginho Malandro, vocês conhecem alguns, né, alguém conhece, os caras, eles que propuseram que fizessem o filme nessa cidade, na época, não tinha nada aqui, né, tinha só, provavelmente algumas casas aqui e tal, no centro, mais o centro antigo e tal, mas já tinha todas essas praias maravilhosas, que eram, assim, praias que não haviam nem sido exploradas ainda, como Silveira e tal, não sei onde elas se filmaram, mas enfim, desde aquela época já, os próprios cariocas já vinham aqui, já cultuavam essa região como uma região top, assim, pra surfar, pra, pra curtir, né, pra fazer um filme de surf, pra fazer um lugar mágico, paradisíaco, enfim, e, e eu já vi que o documentário é bem interessante, eu não sei dizer o nome pra vocês agora, mas tem documentário muito interessante, sobre os primeiros gaúchos que desbravaram, assim, essa região, pra vir surfar, e é muito interessante, que tem até, é, é, donos de empresa nacionalmente, empresa nacional, empresa gigantesca do Brasil, tipo a Gerdau, então, os donos dessas empresas, quando eram guri, vinham já se aventurar aqui, não tinha nem estrada, direito, os caras vinham se aventurar e fazer, fazer filme aqui, desculpa, fazer suas, suas aventuras, coisas, suas trips de surf, né, olha, é muito incrível mesmo, a história desse lugar, assim, nesse sentido de um lugar, de um lugar com praia, um lugar pra aproveitar o verão, a praia, a cultura de praia, é, é, é incrível isso aqui, e hoje, é totalmente estabilizado, é totalmente instituído, né, totalmente, já reconhecido, eu acho que até mundialmente, né, Santa Catarina, e a região das praias do sul do Brasil, aqui, ou as praias do Brasil, entre as praias do Brasil, com certeza, Santa Catarina, tá, o conjunto de praias de Santa Catarina, eu diria que deve estar entre os melhores do Brasil, até, que são melhores praias do mundo, mas, enfim, continuem com as imagens aí, só tô dando um papo furado aqui, pra dar uma apresentada melhor, pra quem quiser buscar e pesquisar, o que é garopar, hoje em dia é tão fácil pesquisar, não adianta eu ficar também dando informação, é só pelo bate-papo mesmo, porque, só pesquisar, o que que é garopaba, o que que é imbituba, o que que é região de Florianópolis, toda essa, toda a história daqui é incrível, mesmo sendo, uma história recente, mas é que não tem como não ser incrível, um, um lugar tão bonito, tão paradisíaco, mesmo que eu tenho falado, inconsistido nos vídeos aí, né, um lugar tão, tão completo, assim, pra verão, porque é impressionante como é completo aqui, né, tem infraestrutura, o mar é maravilhoso, a temperatura é maravilhosa, é bem frequentado, a natureza é incrível, o verde da Mata Atlântica, sabe, é muito, muito, é muito incrível, é uma região assim, que, qualquer pessoa do mundo, viesse aqui, se encantaria, e deve vir, se encantar, e tal, vou voltar aqui, para a Vênia Central, e vou encerrando, com, esse, drops aqui, não, esse, esse, essa canja, para vocês, do que é Garopaba, a cidade da Mormai, né, inclusive, a Mormai, é uma empresa que começou, também, pesquisem, vocês não sabem, mas rapidinho, eu digo que é uma empresa que começou, aqui nessa região, mas, os caras começaram, costurando roupa de borracha, porque, para si próprios, para surfar no frio, porque aqui era mais frio, né, e eles descobriram, que já estava se fazendo isso, em alguns lugares frios do mundo, mas eles foram, pioneiros, nessa coisa de roupa de borracha, tanto que virou, uma, uma empresa enorme, uma mega empresa, né, a Mormai, começou, fazendo roupa de borracha, para surfar, e depois, se transformou, quem sabe, sabe, né, com uma região, hoje, vende relógio, prancha, moda, nossa, virou uma grife, já volto.